Olá! Potes de fermento! Você joga fora? Não jogue antes de ver essa ideia supimpa para reaproveitar. Separe seu lixo em orgânico e reciclável. Vamos que vamos no trem todo e fica ligado aí que você vai amar os resultados. Meninos, meninas, tudo belezinha? Espero que esteja tudo na paz. Separe seus potes, lave bem, tira o rótulo, tá bom? Esse é da marca Nita. Olha só, pessoal, aqui a gente vai utilizar aquele lacre que vem no pote Natura, tá bom? Você conhece esse lacre aqui dos potes Natura? Então, a gente vai reaproveitar, eu já mostrei aqui no canal, outra dica utilizando. Você viu? Veja que é supimpa. Aqui também, ó, a gente vai reaproveitar o fundo de um caixote de madeira, beleza? Então, essa parte aqui, ó, eu vou mostrar um pedacinho só que eu já mostrei em outro vídeo como a gente desmonta. Só é puxando um pouquinho que vai saindo, tá vendo, ó? Aí, cuidado, depois você tira esses pregos aí para não machucar os nossos irmãos gari. Sempre tome cuidado com o vidro, coisas quebradas com o prego, tá? Aqui você dá uma leve lixadinha, beleza? Seja sempre bem-vinda. Você que é nova aqui, você que já me segue, gratidão, cheiro especial. Supimpa pra você. Utiliza a placa de molde, aquela de acetato, tá bom? Eu não posso falar a marca, mas você conhece aí umas famosas aí, tá? Posicione aqui, coloca aí o trem. No trem todo aqui, você vai colocar o quê? Fita da nossa passerona Tecbond Fita Crepe, ok? E vamos reaproveitar, pessoal, também borra de café. Café usado, tá? Parece que eu tô falando outro trem, mas não é. Borra de café, aí você coloca um pouco da nossa cola extra forte, cola branca da Tecbond, tá bom? Aí não tem uma quantidade exata, meninos e meninas, tá? Você tem que deixar uma pastinha, beleza? Meninas e meninos, aí ó, ficando desta maneira, você vai posicionando. Você pode colocar com batedor, que eu já ensinei da esponja, você pode colocar. Tá? Ou aqui com palitinho também, ou até mesmo com pincel, tá? Aí você vai colocando. Gente, essa pasta é maravilhosa para você utilizar em diversos artesanatos. Depois você vai passar, deixa secar bem e passa a goma laca por cima, que fica uma belezura. Tirou aqui, olha só, deixa secar aí por duas horas, já tá seco, já tá uma belezura. E aí, como eu falei, eu vou passar a goma laca transparente, tá? 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 E já tô me bananando todinha no trem aqui. Aqui eu vou furar bem no meio do trem aqui, beleza? Todos os estados, todas as capitais, sobem no trem da Baiana, que o trem aqui é cheio de alegria, cheio de bênção. Hoje eu tô um pouquinho triste. A nossa parceirona aí do canal, Silvinha Boge, partiu. Que Deus conforte toda a família dela, né? É assim mesmo. A gente tem que se cuidar, pessoal. As coisas já estão acontecendo, não podemos nos descuidar. Meninas e meninos, não cochile, senão o cachimbo cai. Se o cachimbo cair, o trem fica bem desgovernado, né? Então, aqui você vai fazer um guia com a régua e vai distribuir esses lacres aí. A língua presa já tá se embananando todinha, tá? Distribui bem o trem aqui, tá? Enrosque um parafuse, distribui os quatro. Depende de quantos você vai tiver. Você vai me perguntar, mas na, eu não tenho esses lacres aí branco, aí plástico, que eu posso usar. Fica ligado aí que eu vou te dar uma opção, porque aqui o trem aqui é belezura. Eu distribuí bem o trem aqui, ficando uma belezura mesmo, gente. Aí você passa com uma laca, deixa secar bem, tá bom? E aí, sabe aqueles lacres de sardinha? Ou de lata de atum? Ou até mesmo de lata de conserva, de legumes em conserva? Aqui, ó, pessoal, o meu marido quase acaba com o meu trabalho aqui, botou a mão aqui no meu trabalho, quase acabou aqui, que não tava seco direito. Aqui eu vou posicionar atrás, porque vai ser o pendurador aí do trem. Quantas coisas a gente reaproveitou hoje, ó, reaproveitando borra de café, esses lacres, a tábua do caixote, várias coisas. Ó, como um artesanato que você pode fazer e vender reaproveitando, pessoal. Tem gente que tá desempregada e fala, ah, eu tô em casa, não tenho nada pra fazer, não consigo ganhar dinheiro. Gente, observe ao seu redor, quem sabe as oportunidades tá aparecendo aí na sua vida e você tá deixando passar, tá bom? Às vezes você quer seguir num trem errado e aí desapeide esse trem e monte em outro trem e vai que vai que dá certo. Olha aqui só que belezura, gente. Aqui agora o potinho é uma dica bem simples, pessoal. A gente não vai utilizar pintura. Sabe aquela fita de encapar fios, fios elétricos? Então você tira um pedacinho, coloca aqui e ela aceita muito bem a caneta, aquela de marcação para vidros e tudo mais, tá bom? Aí coloca o nome que você quiser e só encaixar aqui. Olha que dica, supimpa, belezura. Exclusivo de quem? Do canal da Nai Dias Artesanato. Então tu tá esquecendo de quê? O trem? Aperta o trenzão do like aqui. Compartilha. Ah, pessoal, olha isso aqui, ó. Vocês podem comprar em casa de material de construção, tá? É a braçadeira metálica se você não tiver aquele lá. Gostou dessa ideia? Compartilha nas suas redes sociais. Fica sempre em paz. Não arruma confusão. Dá o likeão pro trem ficar bem grandão. Beijo! Tchau! 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 O que é isso?